Tudo bem? Boa tarde. Tem a portaria do jovem que tá aí? Tá pra assinar. Tá pra assinar? Qual que é o número da portaria dele? A gente parou ali na 223, né? 223... Ah, tem mais uma na outra. Hã? 227, por aí. 227, tem mais uma? Com certeza. Quando que vai assinar essas portarias? É, tá pra assinar. Na verdade não é nem do Coca, é dela ou não? Quem falta assinar? Falta o prefeito e o Coca. Só que agora ele tava definido, ele tá pra lá. Tá, ele começou a trabalhar sem a portaria, né? Só falta assinar? Já está a portaria. Qual que é o nome dele? Tiago. Tiago e o Tiago, tudo bem? Que gole? Então a portaria dele não saiu ainda, né? Ainda não. Ainda não? Publicada ainda não. Publicada ainda não. Mas já tá feito? Tudo bem, então. Falou, obrigado. Obrigado.